Eu sou a Gabriela, cursamos Técnica Mecatrônica no campus Ibirité. Hoje podemos fazer muitos materiais didáticos com equipamentos encontrados em FabLab, mas infelizmente muitas escolas públicas não têm acesso. Queremos levar essa tecnologia às escolas públicas de Ibirité e região. Pensando nisso, estamos fazendo um projeto de extensão, no qual participamos em parceria com a FMG intitulado impressões de materiais didáticos mediados com o FabLab ou o Espaço Maker. Oi galera, meu nome é Laysa e estamos criando um catálogo com materiais didáticos para auxiliar os professores da rede pública. Alguns desses projetos são feitos na impressora 3D, como o coração anatômico e o microscópio de celular. Quer conhecer alguns dos outros materiais já catalogados? Fique ligado na programação e venha conhecer! Tchau! 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 Tchau!